E ao vivo agora o JBN vai conversar com representantes da Câmara de Vereadores Mirim de Balsas. Estamos aqui com o Ítalo, de 14 anos, não é isso? Ítalo e com o Fernando de 15 anos. Sejam bem-vindos ao JBN. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Pode utilizar o microfone mais perto, tá bom Ítalo? Quando for falar. Agora me digam, quando chegou a notícia da questão dos vereadores mirim? Ah, vai ter vereador mirim, vai começar pelas escolas. Você estuda na escola Elias Alfredo Cury, você na escola Moisés Coelho e Silva. Quando chegou lá na escola Elias Alfredo Cury, a notícia de que iria ter essa eleição de representantes da escola para poder estar representando dentro da Câmara de Vereadores. Como que foi para você, Fernando? Ah, para mim foi assim, algo que mexeu muito comigo, né? Porque lá pela escola eu já gostava de ajudar o povo, de estar ali sempre, já tinha, digamos assim, uma certa popularidade ali pela escola. Muita gente me conhecia, gostava de ajudar muito, tanto com coisas sobre a escola mesmo, os assuntos escolares, como entre outras coisas. E quando eu vi essa oportunidade de ser vereador mirim, de poder ajudar ainda mais, tanto a minha escola como a minha cidade, foi algo que me deixou muito feliz, me deixou ansioso e eu disse, eu vou tentar, se eu conseguir, né? Eu vou dar o meu máximo para poder ajudar a nossa população balsense. Muito bem. E cerca de quantas pessoas na sua escola se candidataram, Fernando? Eu não lembro bem certinho, mas foram uns vinte e poucos. E dentre eles, você foi um dos escolhidos para estarem a frente. Sim, lá da minha escola foi o que teve mais votos. Ganhei com duzentos e vinte e cinco, se eu não me engano. Muito bem, Fernando. E você, Ítalo, como que foi essa notícia quando chegou lá na escola municipal Moisés Coelho e Silva? Olha, vamos ter uma eleição para poder fazer a escolha do representante da escola para estar lá dentro da Câmara de Vereadores. É, eu me interessei muito para ganhar conhecimento. E aí, como era conhecido na escola já bastante, aí eu pensei, não. E meu primo também, ele se candidatou e falou que era legal. Eu peguei e falei, não, vou tentar também. Aí eu peguei e consegui. Tinham muitas pessoas concorrendo com você na sua escola? Tinha só duas. Eu e outra menina. Certo. E você foi o escolhido? Sim, ela também ganhou em décimo quarto lugar. E eu fiquei em quinto. Muito bem, certinho. E aí, como que foi o restante do processo? Assim que vocês entraram, se candidataram. Como que foi o processo? Vocês saíram igual os vereadores saem nas ruas, conversando com o povo. Vocês saíram conversando nas salas, se apresentando. Como que foi? Lá na minha escola, que primeiro teve dois, vamos dizer, rolou dois turnos. O primeiro turno, que foi só dentro da escola mesmo. E depois teve a votação, que foi no Instagram da Câmara de Balsas, CM Balsas. No primeiro turno, que foi só na escola, eu saí pelas salas, contando com o apoio dos meus colegas, os alunos que estudavam lá. Foi na sala que iriam votar, que foi do quinto ao nono ano. Pedi voto, pedi o apoio de todos. Falei um pouco das minhas propostas, junto com os outros vereadores também que estavam concorrendo. E a gente foi pedindo voto lá, tentando ganhar o povo, ser uma pessoa carismática, passando realmente o caráter de uma pessoa que vai realmente ajudar. E com isso eu consegui ganhar bastante votos. Já no segundo turno, vamos dizer assim, que já foi, todo mundo poderia votar. Além de pedir votos indo na sala, eu também contei com a população, pessoas que eu conheço que tem muitos seguidores no Instagram, pedi para divulgar. Contei com o apoio da vereadora Isaura também, que ela me ajudou na hora de fazer a divulgação. E com outras pessoas que também conhecem muita gente. Então, fui pedindo ajuda de um pouquinho ali, outra ali. E no final eu consegui o número de votos certo e ganhei em décimo primeiro. Muito bem. E você, Ítalo, como que foi esse seu trabalho, desde o momento em que você se candidatou a vereador Mirim? É, nós saímos na sala, pedindo votos, mostrei um dos meus projetos, principalmente era a reforma da escola, que já estava bem desgastada. Contei com meus parentes, botei também no Instagram, Facebook, tudo. De tudo quanto era forma, você estava tentando ganhar votos? Muito bem, certinho. Então, vocês dois foram alguns dos 17 vereadores mirins eleitos para poder estarem lá na Câmara de Vereadores de Balsas, nessa parte legislativa, para poder estar ajudando, como vocês já mencionaram, tanto a escola como também a população que vocês vão estar trabalhando em relação a isso. Agora aconteceu, há mais ou menos uma semana, a primeira sessão mirim. Primeiramente, como que foi essa primeira visita de vocês na Câmara de Vereadores? Quando vocês tiveram esse contato com os vereadores, para conversar com eles, conhecer, ver como que é esse trabalho, no dia da apresentação de vocês na Câmara de Vereadores, para o povo, para os outros vereadores, como que foi? Foi uma experiência totalmente nova, né? Algo que eu nunca passei, algo que eu nem imaginava como realmente seria. Foi algo que me tocou muito e me deixou muito feliz, porque ali é um novo começo para mim. Se eu realmente me interessar e me esforçar, algum dia possa ser que eu realmente venha a virar um vereador. Então, foi uma nova experiência, é algo muito, como eu posso dizer, uma nova experiência que vai marcar a minha vida, que vai fazer parte da minha vida, né? A gente se apresentando lá, conhecendo outros vereadores, se mostrando a dispor para ajudar toda a nossa população. Muito bem, e você, Italo? Como que foi essa experiência, aquele dia que vocês chegaram lá e eles fizeram a apresentação de vocês para o povo que estava na Câmara? Nós peguei muito conhecimento de lá de dentro da Câmara, tivemos apoio dos vereadores mesmo, o Moisés Coelho estava orientando nós para nós ter a noção, como é a eleição, tudo dentro da Câmara. Certo. No segundo dia, que foi a primeira sessão de vocês, houve também o sorteio para a nova presidência, a escolha de quem iria fazer parte da presidência na Câmara Mirim. Como que foi esse trabalho? Então, nesse segundo dia lá, pela manhã, a gente foi pela Câmara e onde, primeiramente, a gente teve um momento que foi uma espécie de aula, onde o Moisés Coelho, como ele já falou, deu uma breve explicação sobre o que é o trabalho do vereador, o que o vereador faz naquele meio, o que a gente iria fazer. Seguindo dessa apresentação, todos os vereadores falaram um pouco como eles se sentiam, o que eles passavam, como poderia ser o vereador, qual era a função do vereador dentro da sociedade. E depois, ali, foi escolhida a Saúl Sayuri como a nossa presidente para representar todos os outros vereadores. A gente não fez uma votação em si, porque já estava meio ocorrido, o final do ano já estava chegando, já está chegando, e por causa disso não aconteceu, de fato, uma votação. Mas como ela foi a que teve mais votos, ela ficou com a nossa presidente, junto com o Fabrício, se eu não me engano, foi o vice, e a secretária Ana Carolina e Levi Lopes. E eles foram escolhidos porque eles foram os que tiveram mais número de votos. Certo. Então, todos entraram em acordo para que pudesse, como eles ganharam mais votos, eles ficassem ocupando a presidência, não é isso? Foi. Sim, todos nós concordamos, né? A gente viu que são pessoas responsáveis, que estão preparadas, eles tiveram um próprio preparamento deles para estarem atuando, cada um em seu cargo, e todos nós, vereadores mirins, concordamos que eles estão prontos para liderarem todos nós. Sim. Ficamos sabendo também que como são 17 vereadores mirins, e como são 17 parlamentares aqui em Balsas, cada um deles irão acompanhar um de vocês durante seis meses, né? Então, diga para a gente, Ítalo, quem foi que ficou responsável de acompanhar você? Qual a tua expectativa? O que é que você espera? O que é que você já vem aprendendo com esse vereador ou vereadora que ficou aí responsável de estar ali acompanhando? É, eu escolhi o Coronel Medeiros e o Rafael Nunes. O Rafael Nunes eu escolhi porque ele acompanha muito o meu bairro lá no Veneza. E ele estava explicando lá para nós sairmos na rua, pedir... Como é? Olhando para ver o que estava precisando lá dentro do bairro, nos outros bairros, na Bacabra, nesses outros bairros. Certo. Então, ele já começou esse trabalho com vocês de poder estar ainda até os locais, até as comunidades, os bairros, e ver qual a necessidade que o povo mais está tendo no momento, não é isso? Isso. Muito bem. E você, Fernando? Quem é a pessoa que está ali, o vereador ou vereadora que está ali acompanhando? E como que já está esse trabalho de vocês? Eu escolhi a vereadora Isaura. Muito obrigado.